Boa tarde galera, hoje o banho no rolê tá assim ó, meio diferenciado o negócio ó, uma olhada ó O sol de gostor, olha aí Oi moça, obrigado, obrigado Boa tarde galera, beijoada pra 500 pessoas, tudo separado tá, nada junto Boa no rolê tinha nem só os petinhos, essa carne, essa boi, essa porca, essa carneiro não e costela Aqui nós somos mil e um viu